OISO Lutar é pela pátria A caminho da batalha Sinto em mim a confiança Deuses valem por mim Em frente companheiros Cunhar um lugar na história Não vou ser nenhum herói Em músicas de glória A vitória tem o preço Pela pátria vou tombar É pela pátria A caminho da batalha Sinto em mim a confiança Deuses valem por mim Música 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 Música